Programa Nacional contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes durante a Copa do Mundo é lançado em Porto Alegre. Conexões Globais discute no Fórum Social Temático a sociedade interligada pela rede de computadores. Com greve marcada para a próxima semana, operação padrão de rodoviários provocou lentidão no trânsito da capital nesta manhã. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Mais proteção para crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. Um programa do governo federal prevê união de esforços de diversos setores públicos para coibir a violação de direitos humanos de menores de idade durante o evento. No palco e na plateia, crianças e adolescentes no Complexo do Beira Rio, cenário da Copa do Mundo em Porto Alegre, eles participaram do lançamento de um projeto nacional para proteger menores de idade contra abusos durante o Mundial. A competição trará milhares de estrangeiros ao Estado e com eles o perigo do turismo sexual. Nós queremos que esses grandes eventos signifiquem sempre infraestrutura melhor e é isso que nós estamos trabalhando, mas uma visão humana e de cuidado muito importante, que é essa imagem que o Brasil quer até promover o cuidado com as crianças. A agenda de convergência prevê o funcionamento de um plantão integrado de representantes do Ministério Público, das Varas da Infância e Juventude e dos Conselhos Tutelares, mas também será importante a participação da sociedade civil. Pedindo o suporte e o apoio dos taxistas, do aeroporto, dos hotéis, das outras polícias, enfim, um esforço concentrado de diversos atores para que de fato não seja somente uma preocupação com os grandes eventos, mas que de fato que os grandes eventos deixem um legado de uma rede mais fortalecida que possa cuidar das nossas crianças. O Proteja Brasil já tem aplicativo para ser baixado gratuitamente no smartphone. Por ele, o denunciante de violação de direitos humanos consegue os telefones e os endereços de conselhos tutelares mais próximos. Nós queremos propagandar para o mundo que todos são bem-vindos, sejam brasileiros ou estrangeiros, mas ninguém é bem-vindo para a exploração sexual das crianças e adolescentes. Além do aplicativo mostrado na reportagem, a denúncia contra o abuso sexual de crianças e adolescentes ou qualquer outro tipo de violação de direitos humanos pode ser feita também pelo telefone 100. O número é bem fácil, 100. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana e a ligação é gratuita. E a Prefeitura de Porto Alegre sancionou hoje uma lei que assegura vaga em escolas da rede pública para filhos de mães vítimas de violência doméstica em caso de necessidade de mudança de domicílio. A iniciativa pretende evitar a evasão escolar. Para garantir prioridade a seus filhos, os pais devem apresentar cópia do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito. Os usuários de ônibus no centro da capital tiveram que ter paciência nessa manhã. A operação padrão dos rodoviários nos corredores da Farrapos, João Pessoa e Oswaldo Aranha foi comunicada assim de última hora. A categoria decidiu por greve a partir de segunda-feira. Um acordo com o Ministério Público do Trabalho prevê a circulação de 30% da frota durante o dia e 50% nos horários de pico. O reflexo dos ônibus trafegando a 30 km por hora nos corredores de ônibus do centro chegou ao trânsito no viaduto da Conceição. Como a decisão da operação padrão foi tomada perto das 8 da manhã, os passageiros foram pegos de surpresa e muita gente desistiu de fazer a viagem nos coletivos. A gente veio até uma altura e desceu para ir para o centro, que não tem, está muito devagar. Parado, parado, parado. Estou sem ônibus, vou ter que pegar um táxi para chegar no serviço. Não estou nem conseguindo táxi. O protesto dos rodoviários aconteceu somente durante a manhã. Eles prometem paralisação parcial na segunda-feira. A categoria pede 14% de reajuste salarial, além de outros benefícios. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre propõe a reposição da inflação até o final de janeiro desse ano, o que seria definido em fevereiro. O calor excessivo aumentou a venda de água em 45% aqui no estado. A demanda maior tem gerado atrasos nas entregas aos consumidores. E para quem anda caminhando na rua com este sol e temperaturas acima dos 40 graus, o principal acessório é uma garrafinha de água. Mas será que a gente sempre encontra para comprar? Não tem água. O meu patrão tem que sair e comprar água para botar. Isso no supermercado, porque a distribuidora não traz, não tem. Nos últimos dias, o cenário é este. E cada onça vira como pode. É uma aguinha aí na mão? É. Tem encontrado sempre água mineral ou tem notado que está faltando? Está faltando em alguns lugares. É? É. Onde, por exemplo? Ah, principalmente bares. Bares da vila, assim, pequenos. Esse calorão aí de 38 graus tem que se hidratar, né? Nos distribuidores, as entregas não param desde que amanhece o dia. O telefone, que tocava em média a cada sete minutos, agora toca a cada dois. Água saudável, bom dia. Eu tenho a partir de 9,50. O mercado teve um aumento de 45% nas vendas em janeiro e enfrenta dificuldades para conseguir mão de obra e fazer as entregas dentro do tempo habitual. Uma entrega que seria feita em torno de uma hora, ela acaba demorando de duas a três horas para ser entregue. E, às vezes, o cliente não está com aquela paciência toda para esperar esse produto chegar lá, porque ele olha para o termômetro na rua e está apontando 40 graus e a sede está pegando e ele precisa desse produto. A gente tem previsão, sim, de manter até o final de 2014 sem aumento da água mineral, mas a água mineral, o preço dela gira em torno de 10 a 18 reais, conforme a marca. Eu tenho filtro mesmo em casa. Nós temos a bombona cheia e, quando precisa, na rua, recorro aos bares e tem. Por enquanto, tem, não é? E Porto Alegre teve a madrugada mais quente dos últimos 103 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade registrou 28 graus e 2 décimos, a maior marca para o mês de janeiro, desde que começaram os registros. Mas a chuva já chegou para amenizar as temperaturas. Vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana. Porto Alegre deve ter nuvens e pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. A máxima é de 25 graus. No litoral norte, a chuva deve frustrar os planos dos veranistas de irem à beira-mar, mínima de 20 graus em Torres. A temperatura máxima na Serra Gaúcha chega aos 23 graus e a chuva permanece ao longo do dia em Caxias do Sul. Tempo nublado na região sul. Em Santana do Livramento, a mínima é de 15 graus. Na região oeste, a máxima é de 24 em Itaqui. No domingo, o tempo deve seguir instável em quase todo o estado, com pancadas de chuvas ocasionais. Assista no próximo bloco. Conexões globais iniciam debates no Fórum Social Temático sobre o mundo interligado pela rede de computadores. Conexões globais iniciam debates no Fórum Social Temático sobre o mundo interligado pela rede de computadores.